Eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta, gosta com certeza O DJ do baile vai te dar porrada sede Hoje eu quero, hoje eu quero, hoje eu quero, hoje eu quero, hoje eu quero porrada sede Hoje eu quero porrada sede Eita, eita, a noite, a noite inteira Eita, eita, 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 a noite inteira Eita, a noite inteira